Fachin volta para condenar Fernando Collor de Melo a 33 anos de prisão por corrupção. Corrupção, meus queridos. STF, julgação penal aberta em 2017. Vamos acompanhar aí. O Fernando Collor está ferrado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o ex-senador teria recebido propina pela influência política na BR Distribuidora. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira para condenar o ex-senador Fernando Collor de Melo a 33 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ministro também fixou o pagamento de R$ 20 milhões por danos morais coletivos. Fachin é o relator da ação penal que vai definir se Collor será condenado pelo tribunal em um processo oriundo da Operação Lava Jato. O julgamento foi suspenso para intervalo e será retomado para a manifestação dos demais ministros. Em complemento ao voto que começou a ser lido na quinta-feira, Fachin acrescentou que Collor, como antigo dirigente do PTB, foi responsável por indicações políticas da BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras e investigada na Lava Jato. Collor recebeu vantagem indevida no valor de R$ 20 milhões como contraprestação à facilitação da contratação da UTC Engenharia para a construção de dois tanques de óleo diesel e um cais flutuante no terminal de combustível de Manaus, na base de distribuição de Cacaraí, em Roraima, e na base de distribuição de combustíveis em Oriximiná, no Pará, afirmou o relator. A corte julga uma ação penal aberta em agosto de 2017, segundo a Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente da República teria recebido propina pela influência política na BR Distribuidora. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Defesa. O advogado Marcelo Bessa pediu a absolvição de Collor. O defensor afirmou que as acusações da PGR estão baseadas em depoimentos da delação premiada e não foram apresentadas provas para incriminar o ex-senador. Bessa também negou que o ex-parlamentar tenha sido responsável pela indicação de diretores da empresa. Segundo ele, os delatores acusaram Collor com base em comentários de terceiros. Não há nenhuma prova idônea que corrobore essa visão do Ministério Público. Se tem aqui uma versão posta, única e exclusivamente por colaboradores premiados, que não dizem que a arrecadação desses valores teriam relação com Collor ou com a suposta intermediação desse contrato de embandeiramento, afirmou o advogado Marcelo Bessa. A reportagem é do André Richter da Agência Brasil, que é uma agência ligada ao governo federal. E nós estamos aqui repassando essa informação, claro, dando também a visão da defesa, porque ninguém aqui faz lawfare. E, sim, a gente precisa ser bastante crítico a respeito da colocação de delações premiadas. Mas, enfim, o relator do processo votou por isso aqui para a gente poder continuar acompanhando todas as principais informações.